Nós somos ACR. Gustavo Emílio. Esse cara também está montando demais. Ederson de Oliveira, conhecido Lilo. Doutor que é impulsionado para fora do giro. Repare como que ele tem que colocar a força na perna esquerda por duas vezes. Quase que ele sai fora do seu posicionamento. Esse é mais um cowboy que vem com 100% de aproveitamento. Quando eu falo para vocês anotarem na agenda do rodeio de América de Campos. Esse cara aí é o atual campeão de lá. E olha a nota 86.75. Uma J Perú no cigarro no quimbra. E aí você pega! Um sofrimento que eu vou dando. Não virá esquina. Abre um porteiro pro Baralha. A versão do Rebola pelo rei na sua mão é pra parar. É dão de novo, me sentiu, rei na contra. Ele é de monta. Olá, de prontas e vaza fora do rio. O Jefferson aparecendo, voa com o leiteiro, também se apontando demais, repare que o animal, o Rebolation vai exigir bastante dele. Primeiro, ele entra na mão do leiteiro gostosinho, como a gente fala, agindo no roteiro gostoso, porque girando na mão do cowboy é bom, mas repare, ele repica o culo, inverte o sentido e tenta tirar a boiadeira do seu lobo mais em cima dele. Criador de um automóvel, 10 motos, campeão de São José do Rio Preto, do Rio Preto Country Bulls, valeu leiteiro, 87 pontos. O que vai acontecer? No ano de 2019, o bicho pega lá de novo, estaremos lá. Obrigado pela presença, abriu a corpura, vamos pra fora, vai lá, docio da CBN, Ruta do Alto, braçou no chão, sensacional. Rapaz, Docinópolis, que show na arena de Docinópolis, quem gostou, bate a palma da mão e dá um raiado aí. Ali chega o nosso primeiro cowboy com 100% de aproveitamento, o Glauco tá montando demais esse cara, ó. O Zor entra girando ao lado oposto, que ele segura a corda americana, olha a força que ele coloca na mão esquerda, ele abre a perna pra se aproximar mais da corda. O animal repica o culo mais focado, ele, atual campeão de Auro e Flama, campeão de Caterinho, cator de um carro, uma caminhonete, 12 motos. Completou os 8 segundos, a maior nota da noite até o momento, 87 pontos. Rapaz, os competidores da ACR estão impossíveis mesmo. E esse é mais um que veste a camisa da ACR, ó. Marquinhos Braguioli, ele já foi campeão aqui em Docinópolis, oferecer essa montaria pro Murilo. O filhinho do Mauro Preto, ele que é fã de rodeio. Repare que o touro vai esticando o braço do Marquinhos Braguioli, ó. Mas ele não desiste dessa montaria, ele não solta a alça da corda americana. Parou no touro, vem nota por aí, 88 pontos. Vem nota por aí, 89 pontos. O segundo agente se ama, vai descendo, vai, prestando atenção, mas não, não me cabe, não, não me cabe. A poluição, camérico de Campos, aí abre, 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 no nome que cabe pra ele. É do Paulo Emilio voltando de conta, é de conta. Não me quer limpar o Marquinhos Braguioli. Para me chamar. Será que deu ou não, Codradi? Sinal de positivo vai ser avaliado um show de apresentação do time da ACR. O Fabiano, esse cara no início da competição hoje, ele vinha na liderança do evento e embaixo de suas pernas não me rele. Animal de genética, esse touro é filho do não me toque. E olha, girando pra trás a contramão do Fabiano, ele só solta a cintura, como eu falei nos outros dias. Esse cara não mede forças com o touro, ele é tricampeão de Rio Pardo, bicampeão de Inocência. E vamos ver a nota, a maior do evento até o momento, 91 pontos! Nós somos a ACR.